Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma missão secundária, neutralizar essa torre de observação da milícia e vai ter fight, deixa eu ver se é um armado, não. O espantalho não vai detonar essas bombas, ele tá blifando, ele precisa da gente. Atenção, o Batman tá aqui! Apreta ele! Tome! Você vai se dar muito mal! Caramba! Tome! Pariu, cara! Caramba! Caramba! Pariu, pessoal! Mais uma bate-porrada! E para ganhar pontos vem o TEC. Vamos desativar essa parte da mão. Selecionar já é explosivo. Câmeras desativadas. Mais um ponto Winitech.